Somos o banco do ano para o DaBanker e para o Financial Times porque queremos ser, somos obstinados, trabalhamos muito para ser o banco na vida, o banco da vida dos nossos clientes. O que nós fizemos foi, vamos aproximar-nos dos nossos clientes, vamos tratar bem os nossos colaboradores, vamos ser bons para a sociedade e isso levou a que fôssemos o banco do ano. É um banco à prova de bala. Fala-se muito em que a pandemia, a crise do Covid, acelerou a transformação digital das empresas, nomeadamente do banco. O banco só conseguiu reagir desta forma, tão rápida, tão célebre, tão próxima dos clientes, porque estava preparado para isto. A tecnologia que o banco já tinha, a forma como estava organizado quando surge a pandemia, foi o que nos permitiu responder tão bem. Foi o que nos permitiu ficar na linha da frente das organizações que em Portugal trabalharam melhor este tema. O BPI é o banco do ano 2020 em Portugal para Rui Quintiliano, colaborador BPI. E para a revista The Banker do Grupo Financial Times. Banco BPI. Grupo CaixaBank.